E por que que eu prezo tanto e bato tanto nessa tecla de que a gente não pode perder dinheiro investindo? Por quê? Pensa o seguinte cenário, tu pega R$100, investe R$100. Se tu perder 50% desses R$100, agora tu tá com R$50. Quanto que tu precisa rentabilizar desse dinheiro pra tu voltar pro 0 a 0, pra voltar pros mesmos R$100? Depois de uma queda de 50%, tu precisa rentabilizar 100%, o dobro do que tu perdeu só pra voltar pro 0 a 0. Então no momento em que eu perco dinheiro, eu preciso rentabilizar muito mais, eu preciso remar muito mais, simplesmente pra eu voltar pro 0 a 0. Por isso a grande importância de eu ter uma carteira balanceada de investimentos. Por quê? No momento que eu não tenho quedas, eu preciso subir muito menos, pra eu ter muito mais sucesso e muito mais dinheiro no longo prazo. Quando eu limito as minhas quedas, eu não preciso rentabilizar tanto meu dinheiro. Agora, se eu perder dinheiro no meio do caminho, aí o que acontece? Se eu perco dinheiro, eu vou ter que rentabilizar muito só pra voltar pro 0 a 0, e depois eu vou ter que rentabilizar bem mais, pra aí sim eu começar a ganhar dinheiro. Por isso que o meu método de investimentos, que eu vou apresentar na websérie do Investidor Sempre em Alta, é realmente, o nome já fala, Investidor Sempre em Alta. Esse comprometimento com eu conseguir, eu me expor a ter ganhos explosivos, investir no meu dinheiro, mas sem eu correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho. A gente tem que ganhar menos dinheiro nas altas do mercado. Se eu estiver sempre na busca de ganhar mais dinheiro do que a média do mercado, nos momentos de alta, o que vai acontecer? Eu vou estar me expondo a riscos desnecessários. Que quando vira a queda, e obviamente eu não tenho bola de cristal, eu não sei quando que vai vir a queda, eu vou perder muito dinheiro e não adiantou nada eu ter ganhado mais do que a média antes, porque agora eu perdi. Entende? Por isso que eu dou tanta importância pra não perder dinheiro. E isso é o que o Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, tenta falar pra gente e muitas vezes a gente interpreta de várias outras maneiras, mas não, a mensagem dele é realmente essa. Por quê? Quando eu perco o dinheiro, eu preciso rentabilizar muito mais só pra voltar pro zero a zero. Quando eu perco o dinheiro, eu preciso rentabilizar muito mais só pra gente, mas não, a mensagem dele é realmente essa.